A gente abre o programa falando do São Paulo Futebol Clube, porque Tiago Carpini chegou ao São Paulo, já começou a trabalhar, teve o primeiro contato com o elenco na manhã deste sábado no CCT da Barra Funda, onde também comandou o primeiro treino do São Paulo e comandou um jogo treino realizado na manhã também deste domingo contra o São Bernardo, vitória por 3x1 do São Paulo. Mauro César, muito boa tarde pra você, bem-vindo ao Canelada da Jovem Pão. O que esperar do trabalho de Tiago Carpini no São Paulo, Mauro? Boa tarde, Pedro Vamp, boa tarde a todos. É muito do começo, nem estreou ainda, acho que um técnico jovem, acho que ele vai depender muito de respaldo, não sei se terá, mas vai ter que fazer resultados. Técnico sem peso, ainda sem nome, embora tenha feito dois bons trabalhos no Algar Santa e no Juventude, o vice-campeão paulista eliminou o próprio São Paulo da competição do ano passado e tirou o Juventude, pegou já com o campeonato começado e levou ao acesso, devolveu o time em primeira divisão. Então são trabalhos que o credenciam, mas agora é uma outra cobrança, um outro nível de cobrança, o patamar é diferente. O modelo de jogo que servia para essas equipes provavelmente não vai ser o mais adequado para o São Paulo, especialmente contra adversários tecnicamente inferiores, tem que ser um time mais proativo, um time que assuma mais o controle do jogo com a posse, tem a bola. Então ele vai ter que mostrar um repertório diferente do que nós vimos em algumas ocasiões nas outras equipes que treinou. O que também é interessante, um desafio para ele, acho que foi uma escolha boa de São Paulo, uma boa tentativa, diferente do Fernando Lázaro, que foi o técnico do Corinthians no começo do ano passado, que era um rapaz que estava lá no clube, mas não tinha experiência nenhuma com o técnico mesmo, de um time profissional ali para o dia a dia e não deu certo. O Carpini vem com essas credenciais que são bem interessantes. O trabalho dele no Algar Santa foi convincente, se você pensar, com os jogadores do Algar Santa, ninguém virou destaque em outro time de Série A. O Santos levou alguns, né? Levou, mas foi rebaixado. O Santos foi rebaixado. Não jogou. Então você olha que não era um jogador desse ano, mas tinha um grupo que se formou muito bom, esse foi para cá, o outro foi para lá, está todo mundo fazendo sucesso. Não, eles tiveram sucesso juntos sob o comando desse treinador. E o Juventude subiu com ele, poderia subir até com mais facilidade, se não fosse uma sequência de empates na reta final do campeonato da Série B, mas foram bons trabalhos. Acho que uma tentativa boa de São Paulo, só acho que os dirigentes têm que dar respaldo para ele. Porque é natural que tem aí um acidente de percurso, um tropeço, já de cara vai enfrentar o Palmeiras na Supercopa, porque se tiver pressa nos resultados, aí a coisa pode realmente ser bem complicada. E também vamos ver como é que é o comportamento dele com relação ao elenco, em termos de gestão, como é que ele vai lidar com esse elenco. Porque o Dorival é um técnico de composição. Fica ali e tal, faz o seu trabalho, mas é um técnico que não tem atrito. Vamos ver como é que é o Thiago Carpini, como ele vai se comportar, como é que ele vai lidar com certas situações agora no time grande. Técnico jovem, vampeta, 39 anos de idade para o Thiago Carpini, agora à frente do São Paulo Futebol Clube Vamp. Boa tarde, bem-vindo ao Canelada. Boa tarde, Pedro, Mauro, Flávio, boa tarde a todos. Ele tem a oportunidade, o professor Wanderlei, até durante uma semana a gente fazendo o bate-pronto, ele como profissional tem 85 jogos na carreira, 39 anos. Trabalhou no Guarani, trabalhou na Itaí de Limeira, mas aqui no Clube Paulista, né? Chegou uma final de Campeonato Paulista, como foi dito aqui, com a Água Santa. Vai para o Juventude, pega o Juventude na zona de abaixamento, leva a segunda colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, faz com que o Juventude voltasse a jogar a Copa do Brasil e o Campeonato Nacional na primeira divisão. Não tem essa fatura tanto aí no futebol brasileiro de treinadores, ele vai ter uma oportunidade muito boa, acredito até mais pelo trabalho feito aqui em São Paulo, com a Água Santa, e a ser um treinador paulista, porque se você pegar o vice-campeão brasileiro, Juventude da Série B, e pegar o campeão, que é o meu querido Vitória, né? Poderia ter, de repente, sido o Léo Condé, o treinador do Vitória. E o Thiago, ele conhece aqui o futebol paulista, o São Paulo aposta muito no treinador novo, e eu gosto dele, vai ter essa oportunidade, a gente precisa ter novidades no mercado, do jovem, que quando é vice-campeão paulista, diante do Palmeiras, ia fazer um curso, o Água Santa, lembra? Falou que ia fazer um curso e tal, ele acabou no ídolo, foi sondado pelo Santos, sondado pelo Cruzeiro, e agora está tendo a oportunidade, dentro da carreira dele, de jogar uma temporada, que o São Paulo está na Libertadores, ele já conhece o campeonato paulista, conhece os clubes aqui do futebol de São Paulo, e no bem tem o campeonato nacional, e as grandes equipes, Flamengo, Corinthians, Inter, Grêmio, e assim vai, eu estou torcendo para que dê certo, eu gosto dele, ter uma amizade legal assim, e a gente gosta pelos amigos também. Flávio Prado, muito boa tarde para você, o que esperar do trabalho de Thiago Carpini, à frente do São Paulo, técnico finalista do Paulistão, com a Água Santa, eleito o melhor técnico também, do campeonato paulista 2023, e pegou o Juventude, na zona de rebaixamento da Série B, e no final das contas, conseguiu o acesso para a Série A, Flávio, muito boa tarde. Boa tarde, Pedro, boa tarde, amigos. Ele chega com um quadro favorável, um quadro positivo, a oportunidade apareceu, não era prioridade do São Paulo, mas a vida não é feita de prioridade, muitas vezes, as chances, elas aparecem por N motivos, para todos nós é um pouco assim, e ele também tem essa oportunidade, se fizer um bom serviço, ele muda de patamar, ele muda de nível, ele ainda é um técnico, considerado iniciante, um ponto de interrogação, mas aí ele passaria, com um trabalho legal no São Paulo, nascer até um outro nível, a entrar numa outra prateleira de treinadores. São raros os treinadores brasileiros, que têm conseguido oportunidade, nos últimos anos, o cara prefere trazer, cara de fora, meia boca, traz em bolso também, mas traz em meia boca, e eu gosto quando aparece uma oportunidade, mas é difícil fazer qualquer prognóstico, como é que ele vai ser. Teoricamente, ele jogou com o Rato, jogou contra o Rafael, até um, aí na internet está rolando, ele passando a bola para o Rato, pela caldeira, e o Rato faz um gol para o Rafael. Então, quer dizer, ele fala a linguagem do pessoal, é jovem, isso pode ser bom, pode ser ruim, tem os dois lados, né? Vamos aguardar, torcer para que tudo dê certo. Quem conhece futebol, conhece, mas quando você pega um time de futebol, vai além disso, vai da administração, vai de você conseguir se colocar, os caras comprarem a sua briga, enfim, é uma série de suas ideias, né? Para a gente ter o mais correto, tomara que ele consiga fazer isso, passar isso no São Paulo, que aí a gente vai ganhar um técnico de um patamar diferente, é uma boa oportunidade para ele, São Paulo abre essa porta para ele, pelas condições que apareceram, e aí, tomara, o futebol brasileiro ganhe um novo treinador de bom nível, espero que dê certo. Ô Mauro, ele jogou com o Wellington Rato, lá na Caldense, é um ano mais velho do que o Rafinha, Rafinha tem 38, o Carpini chega ao São Paulo com 39 anos, isso interfere em alguma coisa, você acha que no dia a dia, o que a gente pode cravar é que é uma experiência nova na carreira dele, mas no convívio, no contato com os jogadores, por ser muito jovem, isso muda alguma coisa, a gente está até acompanhando na TV Jovem Pan News, o lance do gol do Wellington Rato num cruzamento do Thiago Carpini, Mauro César. Eu acho que vai depender muito da personalidade dele, como é que ele vai lidar com isso, é uma outra situação, eu acho que quando um técnico é mais velho, isso não é problema, desde que ele seja capaz, que ele seja um cara atualizado com o futebol, que ele tenha ideias interessantes, que ele não vive a do passado, acho que esse é o ponto fundamental para um técnico de mais idade, um técnico de mais idade, que fica pensando no futebol como quando ele era jovem, e ele dificilmente vai ser competitivo, porque o futebol está sempre mudando, como tudo vai evoluindo na vida, na humanidade, em qualquer atividade humana, e no caso, aí falta o que? A experiência, ele não tem o passado como técnico muito grande, mas tem a motivação, tem a juventude, tem até essa afinidade, de repente, com alguns jogadores, vai muito da personalidade, vai muito de como ele vai lidar com isso, o que eu acho que é importante para ele, mais do que qualquer outra coisa, é mostrar repertório, porque você treina, de repente, um time maior, são mais holofotes em cima, a expectativa maior, a cobrança de torcida, e você tem que mostrar algo mais, ou seja, diferente, o que é o bastante para o Juventude, ou para o Água Santa, nossa, é mais do que o esperado, para o São Paulo pode ser pouco. Média de público, todo jogo agora, está cheio, é outra história, Água Santa, pô, foi avançando, avançando, ninguém nem imaginava, então, o que vier é mais do que lucro, pelo amor de Deus, o Juventude, ele pegou mal colocado, aí arrancou e foi até, voltou à primeira divisão, é o máximo que você pode imaginar, mais do que isso, seria ganhar o título da Série B, mas o mais importante, é o acesso, conseguiu, caiu, bateu, já voltou de novo, mas agora é diferente, agora vai haver uma cobrança maior, e o São Paulo elevou o nível de cobrança, automaticamente, ao ganhar a Copa do Brasil, e voltar a Copa Libertadores, e acho que é aí que reside um problema, apesar disso, o São Paulo, ele ainda tem limitações financeiras, que o impedem, de competir no mercado, com alguns dos seus adversários, então, é o trabalho do técnico, que vai ter que aparecer mais ainda, ele não vai ter o melhor elenco do Brasil, pode esquecer, é um bom elenco, alguns bons jogadores, outros tem tantos, outros até muito bons, mas, o coletivo vai ter que ser, vai ser muito importante, para o São Paulo ser mais competitivo, especialmente por isso, o São Paulo já fez no ano passado, alguns esforços, financeiros, tem aí uma questão, que é importante, que é o Rames, jogador caro, que vai gerar aí, alguns custos desse ano, que é o Luvas, e tudo foi, tudo deixado para 2024, não vinha sendo muito aproveitado, nas finais da Copa do Brasil, por exemplo, sequer entrou em campo, tanto no Maracanã, quanto no Bonumbi, teve ali um lampejo ou outro, e é um jogador que ainda não justificou, o investimento feito, e para fazer isso, vai ter que ser jogando no time do Carpini, como é que ele vai lidar com esse jogador, como é que vai ser, isso acho que vai ser um desafio tremendo, que estamos falando de um jogador que não é brasileiro, e que é um cara, uma estrela internacional, não dá para comparar a trajetória do Rames, com a do Lucas, por exemplo, não dá para comparar, o Lucas passou pelo PSG, mas não ficou, e nem era o PSG tão rico assim, passou pelo Tottenham, com destaque em alguns momentos, inclusive naquela época, a partida contra o Ajax, na Liga dos Campeões, mas nunca se firmou como titular, na Primeira Liga, às vezes era titular, mas ficou mais tempo até com o banco, naquela época mesmo, não era titular, O Lucas não é um jogador convocado para a seleção brasileira sempre, o Rames não, ele se destacou em seleção, em Copa do Mundo, fez o gol mais bonito da Copa de 2014, contra o Uruguai, no Maracanã, ele jogou no Real Madrid, jogou no Bayern, ele jogou na Premier League, ele jogou em várias ligas importantes, em times muito importantes, jogou no Porto também, passou Portugal, Espanha, Alemanha, Inglaterra, então é um jogador de um outro patamar, e ter esse cara no elenco, e saber como utilizá-lo, pode ser aí um desafio interessante, e caso ele não consiga se impor tecnicamente para jogar, por lesões, por má forma, sei lá porquê, como é que ele, como um técnico jovem, sem ainda ter convivido com estrelas desse tamanho, vai lidar com isso, essa é uma questão que também vai ser importante, no decorrer da temporada, por isso que o respaldo é fundamental, não pode, vamos imaginar, o Ramos ficou insatisfeito, porque ele não está jogando, uma coisa é o jogador experiente, lidando com o técnico cobra criada, a outra lidando com o técnico novo, é óbvio que o jogador não vai se impor diante de um técnico muito grandão, como ele pode tentar se impor, não sei como vai ser a do Ramos, mas na reserva feliz da vida, ele não deve ficar, digamos que ele mantenha o cara fora do time, como é que vai ser isso? Aí tem que ter respaldo, se não tiver respaldo, muitas vezes o jogador engole o técnico, então acho que essa é uma questão, até porque a contratação do Ramos aconteceu num rasgo de vaidade do Casares, do presidente de São Paulo, ele não era fundamental, ele não era nem necessário, o São Paulo foi campeão sem ele, não teve participação importante, contratou-se uma grife, e um jogador com longo histórico de lesões, a gente fala isso desde o começo, se ele conseguir jogar regularmente e bem, sem se machucar, é óbvio que ele pode fazer muita diferença, mas até agora não foi, a gente até discutia na época, ah, ele pode ser um Renato Augusto do São Paulo, o Renato Augusto muitas vezes machucado, entrava em jogos do Corinthians e resolvia. Agora ele está vindo no começo, para fazer a pré-temporada, ainda chegou já a temporada andando, agora vai, né? Agora vai, mas veio também de um campeonato mais suave, lá no Catar, jogando poucas partidas, não estava desgastado. É uma dosão. E agora é outra história, é um outro momento, vamos ver como é que isso vai se desenvolver, porque ele não conseguiu ser o Renato Augusto, entre aspas, do São Paulo, aquele cara que não joga todas as partidas, mas que quando entra, sempre muda o patamar do time, pelo contrário, o time foi campeão sem ele, sem ele jogar, eu acho que isso é um ponto importante, e talvez seja uma, isso não pode virar uma bomba relógio, sabe? Aquele armado ali, uma hora, o técnico nos cala, o jogador torce o nariz, o cara tem muito tamanho, o técnico é novinho ainda, aí os dirigentes, agora, o que não fala de São Paulo é a gente também para dar respaldo, né? São Paulo tem o Muricy, Milton Cruz, o que é que faz o Muricy lá? Fica no CT, o Milton Cruz, que também já tem tempo de casa e pode ajudar, tem o diretor de futebol, que é o Carlos Belmonte, tem o diretor executivo, que é o Rui Costa, e tem o presidente, que é um cara que toda hora está envolvido com futebol, tem presidente de clube, que não se envolve, fica ali, está a distância, aparece de vez em quando, o Casares está toda hora envolvido com futebol, né? Então, e colhe os frutos também do título. Você falou só do Ramos, tem o Luciano que vai reclamar também. Sim, o Luciano que renovou o contrato, são jogadores de temperamento diferente e é o técnico novo, eu digo isso porque, geralmente, gente, assim, isso é o óbvio, né? O chefe novo, sem ainda muita experiência, sem muito tamanho, qualquer ambiente, ele tem que conquistar o respeito, digamos assim, e o cara que já tem mais história, ele já chega a ser mais respeitado. Eu acho que é mais ou menos isso que eu estou tentando dizer. Não significa que ele não possa, mas vai ter que conquistar isso. E se conquistar, isso vai ser um trabalho bom. O time jogando bem, o time está vencendo, o time está evoluindo, os próprios jogadores percebem, pô, o cara é bom, o cara é bom, o time está caminhando, está andando. Mas, repito, respaldo é fundamental. Não adianta a diretoria de São Paulo pagar de ousada, inovadora, coisa e tal, colocar um técnico jovem e ainda a primeira bola dividida dá uma de diretoria do Flamengo, que manda embora. O Flamengo manda embora, né? Dá dividido com o jogador, paga a multa, vai embora. Não pode ser assim. E o Rames Rodrigues, lembrando aqui, teve gente que cobre os bastidores do São Paulo, os nossos colegas falaram, o Rames ficou incomodado, porque o Dorival não utilizou ele na final contra o Flamengo, queria ter tido minutagem na final da Copa do Brasil, acabou não acontecendo. O Rames ainda se adaptando ao futebol brasileiro, o Dorival encontrou um time sem o Rames Rodrigues no final das contas, e o Rames ficou um pouco chateado de não ter sido a primeira escolha ou de não ter sido tão utilizado assim pelo Dorival Júnior. Agora está chegando o Carpini, que precisa desse respaldo, o Vampeta. O Corinthians é um exemplo disso, porque o Corinthians começou a temporada 23 com o Fernando Lázaro, e no segundo semestre teve o Vanderlei Luxemburgo e terminou com o Mano Menezes, ou seja, o Corinthians começou com um técnico jovem em 2023. Silvinho também, se a gente for recuar no tempo. Mas o Corinthians começou com um técnico jovem e depois precisou de um técnico mais experiente para ser aquele escudo da direção. Mas aí o buraco é mais embaixo, porque o Silvinho, Flávio, foi auxiliar técnico, né? Até do Mantinha. Foi, foi. O Silvinho foi do Tite também, o Carpini foi aí também por algum momento e é treinador. O Fernando Lázaro era na lista de desempenho. E aí, de repente, foi promovido. É, tomou até um susto, foi na lista de desempenho. Ele não era, fazia parte de comissão técnica, mas não assim, à beira do gramado para comandá-lo. Né? Então é diferente. E o Respaldo é verdade. O São Paulo vem de um título da Copa do Brasil e jogadores experientes. Né? Você mesmo falou que o Rafinha é um ano mais velho, né? Do que o Carpini. Tem jogadores de seleção como a Boleira, meu amigo a Boleira. Você tem... Esse aí ele não vai ter trabalho. A Boleira não incomoda ninguém. Que zagueiro. Mas assim, já conhece... Jogador que ele já jogou, o Elton Rato. Que o Paulino da Livada era o Elton Rato com o Ramos Rodrigo, que o Rato fazia, né? Voltava para marcar tudo. Quer dizer, tem o Caleri que... Ali o Luciano é meio emburrado. Mas, ele tem personalidade, porque se... Se não fosse assim, ele toparia logo aquela proposta do Santos, né? Dizem que tentaram montar uma comissão técnica paralela para ele, e ele aí não topou e voltou para o Juventude. Ele foi entrevistado pelo Paulo André no Cruzeiro e acabou não indo para o Cruzeiro. E no Santos teve essa questão aí da comissão técnica. que falaram para ele que ia ter uma comissão técnica fixa, que ia contar, inclusive, com a participação do Elano, e aí ele não quis. Aí volta para o Juventude, o São Paulo paga um milhão de reais na multa recisória dele, e aí ele começa, uma oportunidade boa, ele já... O que é que tem pela frente? O Campeonato Paulista começa semana que vem. Ele já conhece aqui, o interior todo aí, ele já conhece Mirasol, Novo Horizonte, Campinas, Limeira, né? Propa Diadema. Ele já esteve aqui, então, já começa assim na praia que ele conhece. Depois, lógico, vai vir Copa do Brasil, Libertadores, vai ser uma coisa nova na vida dele, né? E de muitos outros também que estão ali no plantel, né? Faz tempo que o São Paulo não joga... Jogadores de São Paulo jogaram a Libertadores. E o Carpini... De alguns. Falou que o sonho dele como técnico era disputar uma Libertadores, mais até a seleção brasileira. Eu não sei se o Ramiro Dink, quando começou, se ele jogou, mas se jogou faz muito tempo, né? Ele sempre jogou na Europa, ele sai e vai pro Porto dali. Ele jogou a Libertadores. Então, quer dizer, tem novidade pra alguns ali. Depois a gente vai até puxar se o Ramiro já jogou ou não a Copa Libertadores. Mas Flávio Prado, tá aí, técnico jovem, 39 anos, que precisa de respaldo. São Paulo que tem, no dia 20 agora, próximo sábado, o Santo André pra começar a sua trajetória no Campeonato Paulista. E o Campeonato Paulista é aquela coisa que a gente fala, ah, não tem tanta importância assim, torneio de pré-temporada, mas vai, fracassa no Paulista. Não chega pelo menos na final. Todo mundo, ó, chega criticando. O São Paulo do Rogério Senne, no ano passado, caiu pro Água Santa, do Carpini, e foi extremamente criticado. A gente tá falando do Rogério Senne, que é ídolo do São Paulo, tem uma identificação. Agora o Carpini tá aí, jovem, que chega pra comandar o tricolor paulista, a falar, vai precisar desse respaldo. Vai precisar muito, mas muito mesmo, porque, como nós estamos falando, ele tem a idade de alguns jogadores, ele jogou com alguns, ele vai ter que vender as ideias dele pros jogadores e precisa de muito respaldo. Acho difícil que tenha, mas ele precisa disso. Ele qualquer treinador. Mas no caso dele, que é mais jovem, é mais difícil. Ele chega zerado, aquela história do, bom, chega lá um cara com mais rodagem, chega lá um cara com mais vivência do futebol, o cara olha e fala, pô, esse cara aí, é bom a gente tomar cuidado, vamos ver o que a gente tá falando e tal. No caso, ele é totalmente jovem. A primeira bola dividida que a gente vai ver se ele vai ter esse respaldo ou não. Eu acho que é importante pra ele ter, encostar no Muricy, Vilton Cruz, sabe, o pessoal mais da antiga, que tá lá, conversar com os caras, ouvir os caras, conhece o clube, cada clube tem a sua característica. E devagarzinho, eu tenho uma frase, eu gosto muito, marreco novo no mergulho a fundo. Marreco novo, ele vai devagarzinho, vai na beiradinha da lagoa, aí devagarzinho ele vai pro fundo da lagoa, entendeu? Então ele tem que chegar desse jeitinho lá, nos cantinhos da lagoa, toma sua aguinha, come seu milhozinho, devagarzinho ele vai, afundando lá na lagoa. E aí, com apoio, dá a mãozinha aqui que eu vou lá pro fundo da lagoa. Acho que é por aí que tem que ser o negócio. O São Paulo teve uma experiência com o André Jardini, que também é muito jovem, acho que diferente do Carpini, porque ali o Jardini tava tendo a sua primeira experiência, né, como técnico, não profissional, depois de muito sucesso na base do São Paulo, conquistando muitos títulos e tudo mais. E aí, não deram muito tempo, acho que durou cinco jogos, o Jardini. Agora o Carpini chega com mais experiência do que esses citados até. É, mas esses eram da casa, né? Teoricamente, era aquela coisa, vamos dar força pra base, vamos dar força pra Coutinho e tal. Era o Barez e o Jardini. Não tiveram respaldo nenhum. Não tiveram respaldo nenhum. E aí, vem comparações e tal, vamos ver. Vamos ver, é uma tarefa difícil. Ele tem que chegar conseguindo o resultado. Eu acho que até perder o Palmeiras é normal, seria normal com o Dorival, qualquer um. O Palmeiras é favorito. E aí, os jogos do Campeonato Paulista é aquela coisa, né? Ganhar não adianta nada e dependendo do que fizer pode encher o saco dele. Então, vamos ver. Mas tem a oportunidade. Oportunidade é importante ser dada, né? Claro.